Olha só gente, hoje é realizado em Presidente Prudente o velório do adolescente de 14 anos que teve vários órgãos doados pela família. Ele foi uma das vítimas de um acidente bem trágico no fim de semana em Álvares Machado. Agora ao vivo o repórter Rubens Nakato tem os detalhes pra gente. Oi Nakato, muito bom dia pra você, né? Pra onde foram levados os órgãos? Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Olha, o fígado do adolescente foi levado pelo avião da Força Aérea Brasileira para Sorocaba e transplantado em um homem de 56 anos de idade que tinha cirrose hepática. O transplante foi realizado ontem à tarde e o paciente se recupera bem, viu? Os pulmões e o coração foram encaminhados para São Paulo. O coração inclusive também já foi transplantado e os rins captados já estão em Marília. Segundo a família do adolescente, ele sempre demonstrou vontade em doar os órgãos. E a mãe que também perdeu nesse trágico acidente, o marido de 40 anos e mais uma filha de 20 anos de idade autorizou a doação. Importante lembrar que as pessoas em vida precisam manifestar também interesse pela doação de órgãos. O corpo do menino, como você disse, Casa Grande, o enterro, acontece hoje às duas horas da tarde no cemitério São João Batista, aqui em Presidente Prudente, Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações. É um ato aí, uma tragédia, mas que acaba tendo esse lado da solidariedade, uma morte que acabou salvando outras vidas aí de pessoas desconhecidas aqui no nosso estado. Obrigado pelas informações, um bom dia pra você e um bom trabalho.